Hoje, 23 de junho de 2024, agora são exatamente 14 horas, cravado meu filho, aonde eu estou aqui meu filho, BR381, rodovia Fernão Dias, exatamente aqui na subida aqui da Serra de Brumadinho, caminhão da minha direita, sentido Belo Horizonte, carreto da minha esquerda, sentido São Paulo, na verdade na minha direita é uma carreta, é um caminhão não, aqui é o seguinte, o governo federal liberou 13, preste atenção, 13 bilhões de reais para obras na BR381, rodovia Fernão Dias, e aí é o seguinte, agora a área de escape vai sair meu filho, agora a área de escape vai sair, que deve ser mais ou menos por aqui, não tem um local certo, mas provavelmente pode ser por aqui ó, a área de escape ó, essa meira fora aqui ó, tá vendo aqui ó, onde essa carreta está passando aqui, essas duas carretas aqui na minha esquerda, nessa área aqui vai fazer uma área de escape bacana, então agora o governo federal liberou 13 bilhões de reais para obras na BR381 de Minas Gerais até São Paulo, então uma delas vai ser essa área de escape aqui ó, tá vendo aqui ó, aqui é uma descida, muito longa, e aí meu filho, isso aqui é perigoso demais, já teve vários acidentes aqui ó, vários, mas vários, não é um nem dois não, foram vários, teve aquele gravíssimo lá, gravíssimo com a torcida do time do Corinthians, todo mundo sabe, eu vim aqui, fiz o vídeo, mostrando direitinho, tá vendo aqui ó, lá que a montanha, no meio da terra, lá na frente lá ó, a área está próximo da água, em Gá, então aqui ó, vou voltar pra cá, deixa eu mostrar pra vocês que as montanhas de Minas Gerais, que as montanhas de Minas Gerais, é um show a parte viu, olha só, as montanhas de Minas Gerais, que coisa mais linda, aqui é Minas Gerais meu filho, aqui é Brasil, do outro lado ele tem um sítio lá, tá vendo aqui ó, as montanhas aqui são bonitos demais, as montanhas aqui são sensacional, e aqui embaixo, BR 381 Rodovi Fernão Dias, então por aqui ó, dá pra fazer uma área de escape, aí é o povo da engenharia que vai saber aonde vai fazer a área de escape, mas agora vai sair essa área de escape, é possível, 3 bilhões, 13, é 13 bilhões de reais, e não conseguir fazer uma área de escape aqui, tá de brincadeira, não, o presidente Lula mandou o dinheiro, vai mandar o dinheiro, não mandou ainda, mas agora vai sair essa área de escape, seria melhor ainda se fizesse o viaduto, viaduto não meu filho, o túnel aqui embaixo aqui ó, se quiser o túnel aqui ligando lá na cidade de Rio Manso, no trevo que vai pra Rio Manso, melhor ainda, vamos descer aqui pra vocês verem ó, tá vendo aqui ó, pode ser ali atrás a área de escape, a área de escape aqui também ó, bem aqui aonde eles fizeram essa contenção aqui ó, fica top demais se fizer por aqui vamo, top, mas top mesmo, agora sim vamo, aqui ó, tá vendo aqui ó, pode fazer ela aqui ó, a área de escape aqui também ó, já tem um top aqui ó, tá vendo aqui ó, quando ele tava mexendo aqui ó, cheguei a fazer a área de escape, aqui dá uma área de escape top, tá no jeito aqui já, tá vendo aqui ó, tá bem no jeitinho aqui ó, então agora graças a Deus, vai sair a área de escape e vai melhorar demais aqui, vai trazer mais segurança, agora, seria maravilhoso se fizesse o túnel aqui nessa montanha aqui ó, aí sim, aí ia ficar um serviço completo, pode ter a área de escape? Pode, pode ter a área de escape também, faz um túnel aqui ó, aonde que sempre acontece acidente aqui ó, nessa curva aqui ó, e aí tirar esse radar daqui também ó, que esse radar aqui não serve pra nada, esse radar aqui ó, que a artéria se colocou aqui, não sei pra que, olha lá, o radar tá na curva, não serve pra nada, o cara desce num pau danaca, quando chega aqui e vem o radar e junta o caminhão no freio, não consegue parar, tá vendo aqui nessa montanha aqui ó, na minha frente ó, faz um túnel aqui ó, você vai ligar lá no, você vai ligar lá no trevo de Rio Manso, fica sensacional, não é possível, são 13 bi, não é 3 bi, não é 13, é muito dinheiro, e aí a artéria agora tá com ideia de aumentar o preço do pedágio, aqui é aumentar o preço do pedágio agora minha filha, já mandou lá pro Ministério do Transporte, para fazer, atualizar o contrato e aumentar o preço do pedágio, tá vendo aqui ó, aqui é onde acontece acidente direto, 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 ali ó, onde essa carreta tá passando ali, onde tá aquela terra ali ó, ali todo mundo já sabe, acidente ali, é um atrás do outro, e a artéria até hoje não tomou providência em nada, não mudou o radar de lugar, nada, fez nada, não levantou uma paia, fez nada, deixa o povo se lascar aí Geraldo, deixa o povo se ferrar aí meu filho, eu quero é o dinheiro, não quero nem saber, quero é dinheiro, deixa o povo se lascar aí, quer saber de fazer nada não, nem mudar o radar aqui, ela não mudou, tá do mesmo jeito aqui ó, a artéria ruim de se vir, tá vendo que a curva aqui é, vira pra lá, vira pra cá, é perigoso demais, muito perigoso, e eles não melhoraram nada aqui até hoje, agora com esses 13 bilhões, bilhões, esses 13 bilhões agora, dá pra fazer a de escape, dá pra fazer um túnel aqui nessa montanha aqui ó, saindo lá no trevo, que vai pra cidade de Rio Manso. é um vídeo de 8 minutinhos, tô com 8 e mucado, finalizar meu vídeo aqui, então é isso aí pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha e desde já o meu muito obrigado, e até o próximo vídeo meus amigos, e minhas amigas do YouTube, um abraço pessoal, fiquem com Deus todo mundo, e eu meu filho, ai eu, voltar pra cá, voltar trança pra cá milhão, trança aqui hoje, hoje é um domingão, trança aqui bem tranquilo aqui ó, bem sossegado, valeu, abraço a todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.